Irmãos, vamos gravar mais outro hino, 278, que era pra ser de ontem, eu não gravei, e hoje estamos gravando dois, 278, Iramos Morto nas Obramas, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe e deixe o like, vamos pro vídeo. Iramos Morto nas Obramas, se a morte vivemos, divina paz, glória a Deus, ao bom Jesus, se atemos só a luz, dele nos vem poder para vencer. Glória a Jesus, aleluia! Somos feitos do mundo a luz, o nosso Mestre, Cristo Jesus. Firmes devemos ser, nunca ao mal ceder, avante para os céus, lar do bom Deus. Já deste mundo não somos mais, temos morada celestia. Sim, Senhor. Tempros do grande Deus, são os eleitos seus, vivos no temor do Salvador. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Todos unidos, quem nos Jesus, com seus remidos, ao céu conduz. É bom viver no amor, aos olhos do Senhor. Antes do Senhor, amém não somos mais, amém. Amém. Aás Being, Senhor, I impartiram, trade na coluna e não visita. Amém. O Senhor Deus, ainda expectam a humildade. Belezaunk, ativara ao amor, ou seja Lakes walking us from the Bureau ofomes. Para mim no ser efeito daspletas. Aunty pares, live me confessam a incredulidade. God e49, ademfolded! de Deus